Sabe por que você não vai encontrar esse protetor de tela estiloso no seu Mac? Simplesmente porque ele não está lá. E ele é gratuito, simples e fotogênico. Vem comigo para a tela do Mac OS que nós vamos fazer essa instalação passo a passo. E antes de tudo, se esse vídeo for útil para você, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para baixar esse protetor, a gente vai acessar HTTPS, site seguro, fliclo.com, enter. E está aí, de cara a gente já tem aí a tela. A gente vem aqui, clica no canto superior direito. Vamos lá, propaganda, vou fechar aqui. Ok, caímos nessa tela e aqui tem um ponto de atenção. A gente tem aqui o download gratuito dele para o Mac OS 14 ou é o Mac OS Sonoma, é o último Mac OS que foi lançado. Se o seu não é o Sonoma, como é o meu caso, o meu não é o Sonoma ainda, é o Ventura. Eu vou vir aqui em cima, o Mac OS 13 Ventura ou anteriores. Então, eu vou vir aqui e clicar nesse carinha para fazer um download. Se você já tem o Sonoma, é aqui mesmo. Só clicar aí, ele vai começar a fazer o download. Vamos clicar aqui. Já subiu aqui e ele já baixou. É bem rapidinho mesmo esse download. Uma vez aí, ele vai aparecer aqui nessa pastinha de downloads. Vou clicar aqui, vou abrir ela e puxar aqui para a nossa captura de tela. Eu já tinha baixado antes, então ele tem dois aqui. Vou clicar em um deles. No caso, vou clicar nesse aqui. Inclusive, vou até mandar esse aqui para a lixeira porque é repetido. Então, vamos lá. Dois cliques nele. Ele vai abrir aqui, ó. Abriu fora da minha captura, eu trouxe ele para cá, tá? Vai abrir essa telinha aqui. Abriu essa telinha aqui, a gente vai dar dois cliques aqui no Saver. Ele vai perguntar aqui, né? E a gente só confirma, a gente quer instalar. Beleza. E ele já vem aqui na aba do protetor de tela, aqui, ó. O Fliclo. Ok. Clicamos nele. E a gente consegue, então, já clicar aqui em pré-visualizar para ver o que vai passar na tela. Eu vou apertar aqui e vocês já vão ver que ele já vai testar nas duas telas aqui o horário. E aí, você configura da forma que você quiser. Nas opções, a gente tem aqui o formato de hora, que é 0023, é o que eu uso, né? Para ele sempre colocar um zero, caso precise. Mas ele também tem a opção de 0 a 23 horas, né? Vou fazer um teste. Bom, agora não adianta que são 17,55. Ou eu posso usar o AMPM também, né? Que ele vai ficar com o sinal de AM ou PM, anti-merídeo, pós-merídeo. Então, vamos ver aqui, ó, como ficou. E é isso aí. Está instalado. E eu vou voltar aqui do jeito que eu gosto, 0023. Maravilha! Está aí. Um protetor de tela útil, diferente e bem charmoso. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser retribuir ainda mais, tem o Valeu, que é uma das melhores formas de você ajudar o canal a trazer mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!